Música Visualizações, nossa querida professora, doutora Patrícia Evangelista que está aqui com a gente mais uma vez para a nossa alegria Tudo bem doutora? Tudo bem, olha, bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos assistem é um prazer imenso estar iniciando essa semana mais uma vez aqui no programa podendo oferecer a todas as pessoas que nos assistem uma boa informação uma informação precisa do que rola nos bastidores da Previdência Social Doutora Patrícia, conversávamos eu, doutora Patrícia, antes da gente começar o programa a respeito desta última decisão que foi tomada em relação à desapresentação em nível de Supremo Tribunal Federal, STF, né? Não houve quórum na sessão plenária do STF mas lá esteve um ministro e esse ministro deu algumas, tomou algumas decisões que dependem também do Poder Legislativo e a doutora Patrícia vai explicar efetivamente como é que ficou isso e o que pode acontecer lá na frente já que houve um prazo de 180 dias para o Legislativo tentar arrumar isso do ponto de vista legal criar uma lei necessária para nortear essa questão da desaposentação Doutora Patrícia, a decisão foi mais ou menos essa, né? O Poder Judiciário jogou para o Legislativo a batata quente Na verdade o que acontece é o seguinte, vamos lá, a desaposentação, né? Ela foi outorgada, a relatoria do tema desaposentação foi sobre a custódia e a responsabilidade do ministro Barroso, né? E ele entendeu que o tema, como repercute diretamente o número expressivo de brasileiros que continuam trabalhando pós-aposentadoria em função de que o tema envolve uma questão também financeira considerável aos cofres da Previdência Social então em função de todos esses fatores que norteiam a matéria não só necessariamente a questão jurídica da matéria ele entendeu que há uma lacuna por parte do Poder Legislativo quanto a essa possibilidade então ele entendeu que a desaposentação é possível, né? A renúncia é possível para que você tenha direito a um benefício mais vantajoso e teria dado um prazo de 180 dias ao INSS para, desculpa, ao Poder Legislativo, né? para legislar, já que não existe matéria pertinente ao tema Congresso Nacional, Câmara e Senado Exatamente, para que realmente eles elaborassem alguma coisa que ficasse bom para todas as partes que envolvem a matéria Agora, foram feitas algumas ressalvas no voto da relatoria que eu acho bem importante Então, primeira coisa, não foi decidida a matéria plenamente porque em função de não ter tido o quórum necessário como vários meninos não estavam presentes em virtude de compromissos oficiais então a matéria ainda não foi julgada Simplesmente ela foi colocada em pauta mais uma vez e foi decidido que o Poder Legislativo teria que então legislar sobre a matéria E o relator, né? Só para o telespectador entender bem normalmente o relator é quem faz O voto inicial É o voto inicial, o primeiro voto, quer dizer, o voto do relator E existe uma tendência, né? Acompanha o relator Ou não acompanha o relator Mas na verdade o voto da relatoria é muito importante porque ele, para que ele pudesse ser o relator ele teve que fazer um estudo amplo sobre a matéria para levar a julgamento E aí o que que acontece? Quando ele leva a julgamento se algum dos ministros que estão ali presentes que vão compor o julgamento se eles entendem que não é o caso de manter o voto ou seja, acompanhando o voto da relatoria ele pode pedir vistas do processo pedir o adiamento do julgamento para que ele profira o voto dele ou divergente ou concordando Ele ainda, eu ainda não, o ministro ou a ministra ainda não estou certo de que minha votação é favorável ou desfavorável Então eu peço vistas do processo analiso tudo que foi levantado pelo relator todas as questões que foram porque o relator, quando ele vota ele faz um estudo super amplo sobre a matéria É quem mais estuda os detalhes todos A parte jurídica, a parte do porque o INSS também apresentou um dossiê informando o que isso representa financeiramente para os cofres Isso tudo está dentro desse voto Então são todas essas considerações Então o ministro ou a ministra pode entender que quer vistas do processo para analisar com mais profundidade a questão para depois proferir o seu voto É isso que pode acontecer dentro do Supremo Tribunal Federal Essas são as regras administrativas dentro do Supremo para que o voto ou o julgamento seja finalizado Tudo bem? E aí o que acontece? Ele meio que deixou essa possibilidade para o poder legislativo Outorgou essa responsabilidade ao poder legislativo Mas meio que já em entrelinhas disse o seguinte O grande problema é que se a gente considerar o fator previdenciário que envolve aquela fórmula matemática, atuarial que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida do segurado Se a gente considerar no novo benefício em que o cara está ou a mulher tem muito mais idade a expectativa de sobrevida está muito menor isso pode representar realmente um rombo nos cofres da Previdência Social que remonta a mais de 5 bilhões de reais Enquanto que se a gente considerar o fator previdenciário e as suas regras quando a pessoa solicitou o primeiro pedido de aposentadoria isso representaria 2 milhões ou 2 bilhões a menos nos cofres da Previdência Então vamos ter que estudar se vai ser considerado os requisitos que compõem o fator previdenciário no momento do segundo benefício ou do primeiro benefício Então é tudo isso que ele jogou a matéria para que o Poder Legislativo verifique o que de melhor pode acontecer E se for matéria que for legislada pelo Poder Legislativo de fato todas as pessoas que tenham trabalhado pós-aposentadoria que comprovem que o benefício pode ser posteriormente mais vantajoso estariam inseridas nessa situação independente de ter ingressado com ação judicial ou não Porém eu entendo que as pessoas que já tiveram as ações propostas elas tem que receber os atrasados desde quando deram a entrada na ação judicial Então esse é o benefício de você já ter entrado com a ação judicial Agora as ações quem por exemplo tivesse nessa semana já ou na semana que o ministro tomou a decisão que foi agora recentemente no início do mês de outubro tivesse preparado para entrar com a ação ela pode entrar normal normal pode entrar normalmente E a discussão é se tem direito aos atrasados ou não porque se o Poder Legislativo for promulgar uma legislação ela geralmente tem prazo para entrar em vigor geralmente a gente tem uma coisa chamada vacatio legis que é um termo em latim que significa o tempo que eu aprovei e qual é o tempo que ela vai efetivamente passar a valer no sistema previdenciário brasileiro e geralmente é de 90 dias geralmente pode ser de 180 tudo vai depender de como ele E se o Poder Legislativo não fizer uma lei em 180 dias pode prevalecer o que o Supremo decidir independentemente daquilo que o Legislativo porque ele falou né 180 dias se não no prazo de 180 dias vai valer aquilo que a gente está determinando aqui Exatamente Agora uma coisa legal que eu acho doutora e por esse voto do relator que já ficou claro é que a justiça entende que tem que devolver quanto tem que o que você já pagou tem que devolver agora quanto tem que devolver é que ainda não está decidido É isso tudo é uma Agora que tem que devolver o que você contribui ali Um dos grandes questionamentos da desaposentação é exatamente esse né E é isso que tem que ficar muito claro né O Supremo tem que decidir o alcance dessa decisão a quem afeta se quem entrou com a ação se quem não entrou se afeta todos os brasileiros que estão na mesma situação como que vai ser colocado em prática vai ser só alterado o valor daqui pra frente mas não se paga os atrasados Enfim É uma discussão infindável mas já tivemos mais uma luz no fundo do túnel Por quê? Tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça favorável e agora o voto do relator também favorável Então nós temos uma tendência que a desaposentação realmente venha a ser aprovada né Praticamente a possibilidade jurídica disso ser aprovado é enorme mesmo porque não tem cabimento Carlos não precisa ser um profissional especialista no direito previdenciário pra entender que você tem a obrigação de fazer o recolhimento pra previdência assim como você possui o direito de receber a contraprestação pertinente Não precisa ser um grande jurista pra entender isso e nem ser um conhecedor da área previdenciária É lógico Eu tenho o dever de pagar e o direito de receber A previdência social é um seguro como qualquer outro seguro Eu pago a minha cota a parte a minha contribuição social prevista na norma constitucional e tenho o direito de receber um benefício pertinente aquilo que eu contribuí Se eu contribuí preencher os requisitos me aposentei e continuei trabalhando nada mais justo que esse benefício seja revisto mesmo porque em países sérios ou desenvolvidos que a gente fala que é o direito comparado é automático isso O cara cada ano a mais que ele paga ele já tem um benefício o valor alterado automaticamente É que aqui no Brasil nada acontece assim É tudo é tudo na batalha é tudo na conquista Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz porque assim direito social se conquista com briga social Exatamente E isso é mais uma prova de que o poder judiciário graças a Deus não foi político Exatamente Não foi político Entendeu a matéria pelo voto proferido pelo relator ele entendeu que juridicamente não tem cabimento você contribuir não ter direito a nada em troca E vai ao encontro daquilo que a senhora defende já defendeu em tantos processos A doutora já defendeu efetivamente tantos programas que a gente vem falando quer dizer a doutora explicando que é direito ela falou uma coisa fantástica gravou aqui eu tenho que ficar gravado comigo como jornalista e tem que ficar gravado na sua cabeça aí o que é o INSS? Primeiro um seguro você tem o dever de pagar mas tem o direito de receber É lógico Isso em qualquer tribunal do mundo o juiz vai falar Tá certo Eu tô alimentando o sistema previdenciário eu continuo alimentando o sistema previdenciário com contribuições sem ter direito a nada Aí vem alguns pensadores e dizem Ah isso é em respeito ao princípio da solidariedade Pera aí Eu tô pagando por outro Tudo bem Eu concordo o princípio da solidariedade é um dos princípios que norteiam a previdência social Mas ele não pode se sobrepor é o princípio da igualdade poxa vida É Ah você vai pagar e vai financiar os que estão na atividade na inatividade Mas peraí Aí isso não é lógico Eu tô contribuindo pra todo um sistema pra todo um sistema que também tem que me beneficiar Já que eu que sou a pessoa que estou contribuindo E aí entrando no exemplo do seguro É como se você pagasse o seguro e tivesse na pólice todos os outros na sua pólice que você tem que financiar os outros Não existe Então por isso que a doutora como sempre tá de parabéns E parabéns efetivamente porque todos vocês advogados todos vocês juristas sempre caminharam nessa direção E o Supremo vem agora através do voto do relator exatamente dá razão a vocês dá razão a todos aqueles que defendiam Eu não sou uma pessoa eu sou uma pessoa muito humilde graças a Deus e eu acho que isso é o que faz o melhor de um profissional a humildade é tudo a gente tá sempre conhecendo as coisas mas uma coisa bem interessante é que a matéria de desaposentação sabe como ela foi criada? Através de um grupo de estudo no qual eu participava a matéria foi criada a visualização da possibilidade de desaposentar foi criada através de um grupo de estudo de pessoas que compunham advogados de renome promotores federais juízes federais então esse grupo acabou por entender que realmente era possível e foi assim que se iniciaram as primeiras ações de desaposentação tá vendo? tá vendo? olha aí Sidney a camisa 10 que nós temos aqui camisa 10 sabe tudo né? e já deu uma aula aqui pra gente de como vai ficar a situação agora quem tem que se mexer evidentemente é o poder legislativo o poder executivo também tá sendo cobrado através dessa campanha domingo lembrar que tem eleição hein gente segundo turno os dois candidatos estão sendo cobrados e se comprometeram de uma certa forma